Música Não há na terra céu e mar Quem se compare a Deus Criador, Redentor, Vencedor E tomou as chaves da morte do inferno Levou cativo, cativer, ele é Deus Acima de todos, Senhor, ele é rei E tomou as chaves da morte do inferno Levou cativo, cativer, ele é Deus Acima de todos, Senhor, ele é rei O nosso Deus é forte e poderoso O nosso Deus é forte e poderoso O nosso Deus é forte e poderoso Forte e poderoso, não conheço o que é perder O nosso Deus é forte e poderoso O nosso Deus é forte e poderoso O nosso Deus é forte e poderoso Forte e poderoso, não conheço o que é perder E tomou as chaves da morte do inferno E tomou as chaves da morte do inferno Levou cativo, cativer, ele é Deus Acima de todos, Senhor, ele é rei O nosso Deus é forte e poderoso O nosso Deus é forte e poderoso Forte e poderoso, não conheço o que é perder Na batalha do Senhor, ele que nos vai vencer Ele está comigo, ele está contigo Dia a dia destruindo o inimigo É somente crer que a palavra tem poder Por isso, firmes nela, não há nada o que temer O nosso Deus é forte e poderoso Nosso Deus é forte e poderoso Nosso Deus é forte e poderoso Forte e poderoso, não conheço o que é perder Nosso Deus é forte e poderoso Nosso Deus é forte e poderoso Nosso Deus é forte e poderoso Forte e poderoso, não conheço o que é perder O nosso Deus é forte e poderoso Seu sangue está sobre nós Salvação, justiça e poder Seu sangue está sobre nós Salvação, justiça e poderoso